e olha pessoal eu tô achando essa paisagem fantástica são 4 e 35 do dia 11 de setembro 2019 olha aqui gente olha eu venho cortando essas montanhas lá no meio agora a questão de 30 quilômetros mais ou menos tem uma tribo indígena tem três tipos de índio lá a tribo é o Eldorado o Eldorado é vivida salinas né E aqui é um misto de deserto porque aqui é muito cactos hoje pequenos que parece que atear o fogo aqui não sei quanto que é muito cacto e o nome desse lugar aqui é queimados agora veja só essa paisagem gente isso que é interessante aquele amarelão ali que vocês estão vendo esse amarelão gente é formado pelo sal porque agora pouco eu passei um córrego bem limpinho e esse córrego e esse córrego tinha um trecho dele tinha uma enorme camada de sal assim longa sabe o sal vai vindo vai empedrando vai virando pedra é interessante isso né E aqui é a mesma coisa é barro é barro com com sal e lá na frente com certeza já é um sal amarelado em função da da química aí e me dá essa essa coisa fantástica aí e aqui gente olha só tá ventando muito já duas duas vezes já deu uma desequilibrada aqui na moto parada hein imagina isso aqui fazendo curva quarenta por hora a 60 não dá você sai fora é fantástico eu achei lindo trazer aqui por perto para vocês apreciarem melhor é isso aí um corrigozinho deve ser um rio quando isso aqui chove né transformar num rio enorme e é isso daqui a pouco vou chegar em Brusque depois espero chegar ainda hoje em São Pedro do Atacama eu tô mais ou menos 200 quilômetros até sete oito horas eu dirijo valeu